Olá, meus amigos, professor Evanildo Borges, banca e DIB, cargo professor de matemática, conhecimento específico aqui desta prova, tipo B. Beleza? Prova realizada aqui neste final de semana. Questão 39, apenas um comentário aqui sobre esta questão e você verá que cabe recurso nesta questão. Observe o seguinte, o produto de um polinômio por x² mais 5 resultou em x³ menos 2x mais 5x menos 10. Esse polinômio é. Ok, gente, então olha só, multiplicação de polinômio. Nós temos que fazer da seguinte maneira. Vamos lá. x² mais 5 vezes um polinômio, que ainda não sabemos qual é, resultou em x³ menos 2x mais 5x menos 10. Observe o seguinte, observe pela escrita do enunciado. Podemos resolver esta soma algébrica aqui, né? Menos 2x mais 5x resulta em 3x, tá bom? Então, nós podemos escrever o polinômio fornecido da seguinte maneira. x³ mais 3x menos 10, beleza? Agora, pessoal, para você matar a questão, você iria para as alternativas. Por quê? Para multiplicar o polinômio que tem x² mais 5 e resultar em x³, eu teria que ter aqui um polinômio de grau 1, certo? Porque x² vezes x resulta em x³, beleza? Então, se tem x² aqui, pode cancelar nas alternativas, beleza? Cancelei a b e cancelei a c, tá certo? Agora, se tem que resultar em menos 10, observe aqui, olha, olha para cá, resultando em menos 10, eu devo multiplicar algo aqui negativo, o 5 positivo por algo negativo e esse algo é 2, beleza? Porque 5 vezes menos 2 vai dar menos 10, beleza? Então, eu já cancelo aqui o item d, porque ele está positivo, 2 positivo, beleza? Então, restou aqui para você marcar o item a, tranquilo? Então, veja só o que aconteceu nesse problemazinho aqui, olha só, gente. Vamos multiplicar aqui o que ele está sugerindo, tá bom? Beleza, então, se nós fizermos x² mais 5x que multiplica x menos 2, bom, isso teria que resultar o que está aqui em cima, tá bom? Então, vamos fazer esta continha aí. x² vezes x vai dar x³, beleza? x² vezes menos 2 vai dar menos 2x². 5 vezes x vai dar 5x, então mais 5x. E 5 vezes menos 2 vai dar menos 10. Olha só, pessoal, eles escreveram aqui, olha, observe, faltando quadradinho, tá vendo? Menos 2x². E aqui eles não colocaram quadradinho, observe no enunciado, olha, tá vendo? Menos 2x. Então, essa questão, ela cabe recurso, né? Podendo aí ser anulada, né? Então, você deve entrar com recurso aí, tá bom? Então, olha só, você que fez o concurso público, né? Foi recente, domingo agora, né? Hoje é exatamente dia 14 de maio, cabe recurso. Possivelmente a questão será anulada, né? Possivelmente. Valeu, pessoal, obrigado por você estar aqui em nosso canal. Um forte abraço.